E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, me fizeram aqui uma proposta de compra da minha moto nova. Quem tá acompanhando aqui o canal, sabe que em 12 milhões de inscritos, em comemoração, eu comprei a nova CB1000 que tinha acabado de lançar. Que no caso é essa daqui mano, que tá aqui comigo, tá até sem placa, tá ligado? E eu falei aqui nos vídeos aqui pra vocês, que como a gente tem essa meta, que a cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto, em 13 milhões de inscritos, a CB1000 vai ser trocada por outra moto, ou eu vou trocar o carro, que no caso aqui seria o Corvette, né mano? Que a gente iria trocar, sabe? Mas tá bem confuso ainda, porque a galera aqui do canal ama moto, né? Desde o começo do canal, sempre fiz vídeo de moto, então tá bem acirrado assim a votação. O que cê tá fazendo cachorro? Ô Jack! Jack, Jack, mano, só não mija na moto nova ali, tá Jack? Eu tô tentando vender ela aqui. É, tá bom. Fizeram uma proposta pra mim, na CB1000, sabe? Essa CB1000 aqui, pra quem não sabe, ela é ano 2019, modelo 2020, e ela tá valendo aí aproximadamente 54 mil reais, 55 mil reais. E a proposta que o cara me fez, foi uma proposta muito interessante, uma proposta que vale a pena analisar, inclusive eu vou falar aqui pra vocês cada ponto que eu vejo que é positivo e cada ponto que é negativo, até porque a proposta dele não é de compra, e sim de troca. Isso mesmo, a proposta de troca. O cara quer trocar, mano, deixa eu ver se tem cabimento isso aí. Hã? Loucura, né? O cara quer a moto, mano. O cara gostou da moto, Jack. É, filho, você quer mijar ali de novo. Sossega, Jack. Esse cachorro brigando na rua, Jack já fica em choque. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui? Vamos dar uma volta? Deixa eu dar uma ligadinha aqui pra vocês verem. Pra divulgar o original, escapão original, tá ligado? Não tem nada demais aí na moto, não fiz nada, acabei não fazendo nada, né? E o motivo de eu tá já colocando ela à venda, porque o canal tá crescendo muito e vai bater 13 milhões de inscritos bem rápido. E eu já tive problema antes pra vender a moto, sabe? Se vender com pressa, se trocar com pressa, pode ser que eu perca muito. Então às vezes é bom já ir com antecedência, né, mano? Pra ver no que que dá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sair com ela daqui? Vamos dar um rolê? Que eu vou explicar pra vocês qual que é a proposta que mandaram aqui, ó, na CB1000zona. Lembrando, gente, pra quem não tem esse boné aqui, a camiseta do canal ou a blusa, vai no meu site. Tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então corre lá no meu site, lojazero.com.br. Bom, pegar aqui, mano, CB1000zera. A toca tá zero, ela tá com 341km rodado. O negócio aqui vai estralar, mano. Vamos dar um acelerão nela aqui, porque essa moto também é muita. Rezão andar nela. Não tem nem o que falar, né? Olha o jeitão dela de mata, tá ligado? O cachorro lá, mano. O cachorro tá de brincadeira, hein, de cachorro. Bom, bora lá, partiu. E a proposta que mandaram aí na CB1000zera, hein, mano? Qual que foi? O negócio foi o seguinte. Igual eu comentei pra vocês, mandaram aí uma proposta de troca e mandaram outra moto grande na troca, sabe? Tipo assim, meio que na orelha, sabe, galera? Meio que tipo assim, na orelha. Pelo que eu entendi, foi na orelha, né? Eu recebi através de uma mensagem no meu Instagram, né? Eu vi as mensagens lá do meu Instagram e tinha lá uma mensagem. E o cara mandou a foto da moto pra querer trocar aqui na BMW S1000 HP4. Essa moto que o cara quer trocar na CB1000zera, mano, tá ligado? Eu já falei dessa moto aqui antes, né? Que é uma moto muito forte. Ela é tipo assim, é a BMW S1000, só que mais potente. E eu tô bem interessado aí na proposta que ele fez, sabe? Porque eu já comentei com vocês antes que eu sou apaixonado na S1000. Já tive uma e eu vendi com tristeza, vendi com tristeza. Eu achava aquela moto muito louca e eu não gostei de ter vendido ela. Eu confesso pra vocês, eu não gostei de ter vendido ela. Por mim, eu teria ficado com ela. E a HP4 é mais forte ainda, tá ligado? A HP4 é mais forte ainda. Se eu não me engano, dá uma diferença ali de alguns cavalos ali na faixa de até 10, 15 cavalos de diferença aí, sabe? E, mano, com certeza é uma ótima troca, eu acredito, hein, galera? A não ser que vocês achem melhor a gente pegar e trocar o carro, tá ligado? Trocar o Corvetão. Se for pra trocar o Corvetão aí eu já não sei, mano. Até porque o Corvetão tem uma parte dele que não é quitada, né? Então, pra mim, que tal o Corvetão, mano? Vai uma luta aí, né? Vai tá na luta, parceiro. As coisas não são fáceis, né? Tem que correr atrás, né? Não é porque eu sou youtuber que o Corvetão é quitado. Vai vendo o Corvetão? Não, fi. Mas, né? Se Deus quiser, em breve vai tá. Mas o lance que eu quero chegar é o seguinte, galera. Se vale a pena fazer essa troca, tá ligado? Na moto. De repente a gente pode trocar na moto e quando o canal bater 13 milhões de inscritos a gente troca a moto em outra coisa, né? Ou em outra moto. Ou então, até lá a gente, sei lá, trocou o carro. Troca o carro, não sei. Eu sei que essa foi a proposta aí que mandaram. Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acham dessa proposta. Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que seria aí uma boa troca? Vocês acham que ia ser legal? Deixa pra mim. Eu vou estar lendo aí os comentários de vocês a respeito disso. E também se vocês acham que é melhor trocar de carro ou de moto. Me manda no Instagram também. Meu Instagram é esse aqui, ó. Mike Moraes. Eu leio todas as mensagens lá. Não consigo responder a todo mundo, infelizmente. Porque é muita coisa. Mas eu tô sempre de olho lá. Então pode mandar sua opinião lá que eu vou estar olhando, beleza? Mano, eu tô com receio de ficar com essa moto aqui porque da última vez eu perdi minha chave, tá ligado? Perdi a chave, mano. Ela corre tanto que com esse bolso meu aqui, ó. O celular já tá pendurado, ó. Ó o celular ali. Meu Deus, que medo, velho. Que medo, tá ligado? Tirei boa, filho. Não, o cara não tá errado de querer pegar essa moto aqui no HP4. Eu perguntei pra ele a quilometragem, né? A quilometragem da HP4. Tá com 15 mil quilômetros rodados, HP4. E é uma 2016. É uma 2016 branca e azul. Modelão bem clássico aí, né? Modelão bem clássico das BM aí. O branco e o azul. Peraí, a que eu tive era branca e azul também? Se eu não me engano, só muda algumas coisas ali no adesivo e tal. Eu sei que a moto dele é praticamente o mesmo valor, né, mano? Vale aí, eu acho que 58 mil reais. Ó, aqui tá cheio de R$9 aqui no posto, hein? Vale aí uns 58 mil reais a moto dele. E a minha, eu tirei na loja por 57, né? 57. Eu já saí perdendo, porque minha moto deve estar valendo 54. Mas, né, fazer o quê, né, mano? Comprar veículo zero na loja é isso. Agora eu quero ver aí o que é que eu faço. Se eu faço a troca, se eu espero, né? Se eu espero um comprador pra ela. Um comprador talvez seria melhor, né, mano? A dela já escolhia o que a gente fazia aí. O comprador já ia rachar. Mas é difícil, hein, mano? Tamo de quarentena, Brasil inteiro, mundo inteiro. As coisas tá uma zoeira. Um monte de gente sem trabalhar. Então eu não sei aí se aparece fácil. Alguém vai querer comprar a vista, não. Né? Pra eu comprar, você vê meu Zona Vista. A pessoa pode financiar também e tal. Só que daí tem que ver se não vai ter problema com o banco, né? Tem que ver se a pessoa não vai se dar mal aí com o banco. Do banco não aprovar, né? Daí dá pra financiar também, tá ligado? Dá pra financiar. E financiar eu recebo a vista. Então, pra mim, tanto faz. Eu acho, tipo, se a pessoa comprar a vista ou se a pessoa financiar. Né? Agora, na troca, a gente tem que ficar mais ligeiro, mano. Porque na troca, né, pode ser que, sei lá, às vezes, né, Não faz aí um bom negócio. E depois se arrepende, né, rapaziada? Bom, vocês vão deixar aí nos comentários. Tá ligado que vocês é brabo. Vocês é brabo. E... Logo, logo tem nave nova aqui no canal, hein? Hum... Nave nova, moleque. Moto com o carro, mano. Moto com o carro. Gente do céu. Eu acho que tá mais fácil a moto, né? Porque eu falei que o carro tem parte financiada. Não sei o que eu tô falando do carro. Quem me pensa que é tão fácil trocar o carro, né? Quem me pensa que tá tão fácil trocar o carro. A não ser que eu troco por um do mesmo valor. Então, sei lá, um pouquinho mais... Mais caro. Né? O cara da loja falou pra mim do R8, né, mano? R8 vale 600 mil. 600 e poucos mil, né? Não é 600, não. É 600 e pouquinho. E os pocão, né? 600 e pouquinho. 600 e pocão. Nossa, eu já tomei uma mosquitada nos olhos. Nossa senhora! Moleque do céu! Foi nocaute essa, hein? Ai, essa senhora... Vai toda vez, né, rapaziada? Ó, o celular vai lá atrás, mano. Tô com medo de cair, velho. Tô com medo deles caírem aqui, mano. Celular, chave. Tá uma loucura, tiozão. Tá uma loucura. Essa moto aqui, ela precisa de um amortecedor de direção. A frente dela fica muito leve. Fica muito leve. Não sei se vocês conseguem perceber. Já veio um na cola aqui de ninjinha. Ninjinha? Moleque, cara, me assustou, hein? Mosquitada nos olhos, ninjinha passando... Moendo. Mano, só dá uma esticada, dá uma clicar e tudo. O cara da ninjinha meteu o louco ali, mano. Isso sim, hein? Ó lá, deu um grau ainda. Ô, louco! O cara é brabo, moleque. O cara é brabo. Só dá um grau aqui, vai cair meu celular. Já perdi a chave esses dias. Perdi a chave desse jeito. Que loucura, hein? O que é que os cantadores de pneu, mano? Tá, pega. Ô, que rodou bonito, hein? Você é louco, cachorro. Esse ronco original eu acho massa, mano. Pior que eu acho massa esse ronco original. Vocês não acham? Ah, eu acho louco. Ronco não é bom? Nervoso esse ronco. Olha o trem subindo, mano. Você é louco, cachoeiro. O trem se acelera lá, as frentes se levando. Parece um cavalo. Parece um cavalinho, um cavalinho, um cavalinho, um cavalinho, um cavalinho, um cavalinho. Acelerou, o trem vem, filho. Acelerou. Ó! Mano do céu. O trem puxa muito, mano. Sabe que chave tá aqui? Celular, ok. Estão tudo aqui. Não esquece de passar lá no meu site. Vai lá, pega um bonezinho, uma blusa, uma camiseta. Tamo enviando pra todo lugar do Brasil, hein, galera? Por hoje é só. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Me segue lá, manda sua opinião aí. Carro ou moto em 13 milhões de inscritos. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu. Fui.